Vá se mande, junte tudo que você puder levar Ande tudo que parece seu, é bom que agarre já Seu filho feio e louco ficou só Chorando feito fogo à luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada medo, amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Sob seus pés do céu também rachou E não tem mais nada medo, amor E não tem mais nada medo, amor A estrada é pra você o jogo e a indecência Junte tudo que você conseguiu por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice em seu lençol Até o tapete sem você voou E não tem mais nada medo, amor 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 As pedras do caminho deixam Para trás Esqueça os mortos Eles não levantam mais E o vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa Que foi sua Rizando fósforo, outra vida Outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor Não tem mais nada, negro amor Não, não, não Não tem mais nada, negro amor 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 Não tem mais nada, negro amor